Lua, 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 lua Por um momento meu canto contigo compactua E mesmo o vento canta se compacto no tempo Estanca, branca, 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 branca A minha nossa voz atua sendo silêncio Meu canto não tem nada a ver com a lua Quero ver você mandar na razão Pra mim não é qualquer notícia que abala um coração Eu quero ver você mandar Se toda hora é hora de dar decisão Eu falo agora No fundo julgo o mundo, o fato consumado E vou embora Não quero mais a mais a mais Me aprofundar nessa história Arrei os meus anseios Perco um veio e vivo de memória Eu quero é viver em paz Por favor, me beija a boca Que louca, que louca Eu quero é viver em paz Por favor, me beija a boca Que louca, que louca Mas que eu Se toda hora é hora de dar decisão Eu falo agora No fundo julgo o mundo, o fato consumado E vou embora Eu quero mais a mais a mais Me aprofundar nessa história Arrei os meus anseios Perco um veio e vivo de memória Eu quero é viver em paz Por favor, me beija a boca Que louca, que louca Eu quero é viver em paz Por favor, me beija a boca Que louca, que louca Que louca, que louca Eu quero é viver em paz Por favor, me beija a boca Que louca, que louca O que eu quero é viver em paz Por favor, me beija a boca Que louca, que louca Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal